Larissa, que não é besta nem nada, já está lá na Delicata, preparando ali o nosso kit, né? O kit dela, na verdade, né Larissa? Eu quero ver se a senhora vai trazer pelo menos um pão de queijo pra gente aqui. Vai levar pra casa do telespectador, me conta aí como é que tá por aí. Não prometo, não prometo não, se volta coisa, se volta trem, essas comidinhas gostosas pra record não, entendeu? Ó, já quero passar a vontade de vocês que desde a hora que nós chegamos aqui na Delicata, o movimento é intenso, né? Eles abrem aqui às 5h45 da manhã, todos os dias e funcionam até às 8h da noite. E aí a gente tá vendo aqui uma delícia que eles colocaram aqui na mesa, são esses pães. Mas quem vai contar o nome, que é o nome chique, um trem requintado, que eu não tô acostumada com esses trens, eu como pão francês com, né, margarina, como diz o povo, o povo fala, café com leite tradicional, é a Luciana Bruno que tá recebendo a gente aqui nessa loja aqui do Bueno, que é maravilhosa. Acho que todo mundo que passa aqui pelo endereço, né, fala assim, tem que dar uma paradinha ali, porque é almoço, café da manhã, café da tarde, tudo bom e melhor. Luciana, bom dia, obrigado por atender a gente aqui na Delicata, me conta, o que que são essas delícias aqui, minha irmã? Bom dia, essas delícias aqui é só um pouquinho do que tem aqui hoje no café da manhã, tá? Esses são os nossos pães ciabata recheados. Aí tem pão ciabata recheado com patê de frango, presunto e queijo, com peito de peru, é uma delícia, né? Nossa, a barriga tá aquela falando misericórdia. Mas vamos dar uma voltinha aqui, além dos pães, vamos mostrar, pessoal, porque tem café da manhã, o pessoal que tá com mais pressa já tem as coisas, estão ali, os bolinhos ali, ó, vem cá, Luciana. Ó, tem aqui esses, é quitanda, o que que é esse aqui, Luciana? Fala. São nossas quitandas secas, maravilhosas também, viu? Todos os dias aqui, variedade intensa, tem nas três unidades, viu? Quais são as unidades? Setor Bueno, Marista de Jardim Goiás, é isso? Isso, Setor Bueno, Marista e Jardim Goiás. Olha, que delícia, viu, Natália, pra uma dieta equilibrada, logo de manhã, olha só isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Olha que até Maria Mole, isso aqui tem sabor de infância, isso aqui tem sabor de infância. E agora no período das férias também é interessante, né, Luciana? Muita gente às vezes está mais tranquila, quer tomar um cafezinho, pode chegar aqui na Delicata, quer, tá tudo certo, né? Ó, férias na Delicata, tem café da manhã, viu, todos os dias esse horário. Logo em seguida a gente tem um buffet de almoço, que é maravilhoso, comidinha caseira, tem um buffet da tarde, é muito bom, viu? Vamos aproveitar e vamos ali, ó, pra parte que o pessoal se serve, à vontade, gosta de comer o que quiser, até pra mostrar um pouquinho do que a gente vai levar pra casa do nosso telespectador. Fiquei sabendo que a família Martins, hoje que vai receber nossa equipe, uma família de sanfoneiros. Então, além de comida boa aqui, ó, pela Delicata, a gente vai ter música também no nosso café da manhã. Conta um pouquinho, o pessoal consegue se servir aqui à vontade. Sim, buffet de café da manhã é todos os dias, é no quilo, tá? Todos os dias a gente conta com essa variedade, pães, quitandas, bolos, tá? Ovos mexidos, fora os produtos que a gente faz na hora, cliente. E aí, Luciana, me acompanha aqui, uma coisa que eu gosto, o Natália, o Sérgio, vem cá, volta aqui nesses pães aqui. Olha, misericórdia, olha isso aqui, é um trem que eu gosto, é comida quente. E olha a fumacinha caindo, olha isso, saindo, na verdade, eu fico até, nossa, a boca tá salivada. Olha esse bacon, olha esse bacon, pelo amor de Deus. Luciana, me dá um bacon desse? Posso, posso, me dá um bacon desse? Ó, aqui, ó, licença, só pra você de casa, ó. Ei, Larissa, não vai aguentar esperar não, meu irmão, pra chegar lá na casa do povo. Por incrível que pareça, o bacon é saudável pela manhã, viu, gente? A gordura é boa. Larissa, que já foi crossfiteira, porque agora não é nada, se você tivesse de dieta, Larissa, o que você comeria aí? Me conta, porque o povo acha que às vezes é só comida assim, pesada, e não. Pra quem tá de dieta, também tem comidinha boa, né? Ó, tem, tem comidinha boa. Eu nunca fiz dieta, na verdade, não, acho que se eu fiz foi só uma vez na vida, deu errado, viu, Natália? Se eu comeria saudável, se eu comeria muito é bem, entendeu? É, mas eu comeria de tudo aqui, viu, minha irmã? Não tem essa não. É frutinho, é um ovinho. Mas o que eu mais gosto é com essa sensação aqui do pão recheado aqui, ó. Também, cuscuz, tem cuscuz, não tem? Cadê o cuscuz, gente? Cadê o cuscuz? Tem a farofa de cuscuz, mas que chique, olha lá, cuscuz com carne seca, que delícia! Olha, quentinho. É, queijo, tomate, né? Isso, tem carne seca, queijo fresco, tomate, tá uma delícia, viu? Gente, arrasou, Larissa! Antes da gente pegar o nosso kit, Luciana, vamos lá pra aquela mesa. A mesa dos pão chique lá, que ela preparou, mas os meninos aqui. Vai, Larissa, montar o pão bonito. E o que eu mais gostei aqui, além da questão do ambiente bacana, é, assim, todo mundo feliz. É cliente feliz, é funcionário colaborador feliz. Cadê a faca, Luciana, pra nós cortar um pedaço aqui? Vamos tirar um pedaço do pão aqui agora, minha irmã, enquanto eu espero o kit aqui, ó. Lugar que tem um bem feliz é lugar que tem comida, é desse jeito, o povo adora. Vai cortar o pão, o seu doente. Exato, exato. Esse aí tá bem recheado, hein, olha que delícia. E o kit cadê, minha irmã, também? Vou pegar o kit e vou levar agora. Pois é, daqui a pouquinho, gente, enquanto a faca não chega, eu vou deixar vocês aqui, ó, com essa imagem, eu comendo o meu bacon, ó. Meu Deus, Larissa, para de passar vontade na gente, gente, um bacon fritinho, ela deve ser bom demais, meu Deus do céu. Lá vai a Luciana cortar pra gente o sanduíche, pra gente mostrar que o recheio é caprichado, né, Larissa? Vai. Com certeza, eu quero ver qual que ela vai me dar aqui, pra eu experimentar e contar pra vocês se tá gostoso mesmo. E ó, esse aqui você já come sem cococinha, esse tem alface, tem morango. Vamos lá, Luciana, eu corto, se não. Gente, é bonitão mesmo. Vamos lá, olha, 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 olha. Ei, meu Deus do céu, tá vendo, gente? Dá pra ser fitness na delicata também. Tira o trem. Dá pra ser light. Olha, olha, gente, a Larissa vai comer também o sanduíche, mas minha irmã do céu, como é que é isso? Olha, saborei. Meu Deus, ainda vai pra casa do telespectador ouve uma bolo, uma sanfone e comer mais. Luciana tomou posse lá do microfone, gente. Patete, frango, alface, tomate. É delícia, não é delícia? Olha, entrevistando a repórter, gente. Ah, não. Bota aqui, Luziana. Daqui eu me despeço, que a gente vai pegar o kit agora e tá indo pra casa da família Martins. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Tá bom, com música e comida boa aqui da Delicata. Ótimo, mistura perfeita, comida e música boa. Obrigada, Larissa. Daqui a pouquinho ela volta.